E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje trazendo mais uma dica para vocês. É isso mesmo pessoal. E hoje galerinha eu vou estar trazendo uma dica para vocês aí. Como você solta a água do tanquinho e da fintrifica direto no cano de esgoto. É muito simples e fácil. Então eu vou estar trazendo uma dica para vocês aí. Vou estar mostrando para vocês o que eu fiz aqui. Esse aqui pessoal, eu já fiz essa encarnação aqui. Esse cano aqui, ele é o cano do tanquinho. Eu coloquei esse registro aqui. Aí o que eu fiz aqui? Eu passei um durepox aqui para não ter nenhum vazamento. Vedei. E aqui o que acontece? Você fecha ele. Aí o tanquinho lá enche normal. Aí quando for desvaziar o tanquinho, é só abrir aqui que vai direto no cano de esgoto. E aqui eu encaixei direto. O cano da centrifica aqui. Solta a água e já vai direto lá no cano de esgoto. Fazendo assim, é bem melhor pessoal. Você mesmo pode estar fazendo aí na tua casa aí. Muito simples e fácil. Você precisa de ter um registro. Você só conecta aqui. Veda bem vedado. Eu passei um arame pessoal para ficar bem firme mesmo. E vender com durepox. Mas você mesmo pode estar fazendo aí na sua casa aí. Essa é a dica aí. Você que quer evacuar a água do tanquinho sem precisar ficar derrubando água no chão. Às vezes é abaixar a mangueira para derrubar e fazer aquela meleira toda. Aí aqui, você só vem aqui, ó. Ó. Só abre aqui. E toda a água que estiver no tanquinho, ela vai... Vai saindo. Eu vou estar ligando o tanquinho para estar mostrando para vocês. É isso aí pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Ó. Vou estar abrindo para vocês verem aqui, ó. Água do tanquinho é onde que sai, ó. Aí pessoal, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo aí? Aqui eu fecho ela e abro ela. Toda a água suja do tanquinho. Ó. Tá vendo aí fica o sistema aqui, ó. Para não precisar... Para não precisar ficar toda hora abaixando, ó. Você mesmo pode estar fazendo aí, ó. Você vem aqui, pessoal, ó. Ó. Esse é o sistema aí, pessoal. Para vocês evacuarem a água do tanquinho aí, ó. Vocês podem fazer uma adaptação dessa daí, ó. Vocês que tenham seu tanquinho aí que quer fazer uma adaptação aí, ó. Basta vocês ter um resíduo desse daqui. Muito simples e fácil. Você pode estar fazendo esse processo aí para você não precisar ficar tirando água do tanquinho. Ou até mesmo aquela água que fica derramando no chão. É mais uma dica aí, trazendo aí para vocês aí, tá. Se vocês quiserem fazer aí no seu tanquinho um processo desse aqui, ó. Você pode estar fazendo direto no cano de esgoto. Aqui, abriu aqui, ó. Solta toda a água suja do tanquinho. Fechou. Pronto. Resolveu o problema. Só encher de novo. Lá vai. Depois, quando for soltar água, é só abrir aqui e deixar soltar água. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal aí. Assina o sino de notificação para fortalecer. Beleza? Se inscreve no canal.